Se você quer comprar seu Minecraft original e não sabe onde, aqui você encontra o Minecraft no menor preço e 100% seguro, link na descrição. Fala pessoas, Gui aqui, seja muito bem-vindo, gente, ao quinto episódio da série de Universo Fantástico, se é a série que vocês mais gostam aqui no canal, então olha só, pra eu saber que não é vocês gostam, se é sério, quem é que eu continuo trazendo, faz o seguinte, desce aqui embaixo, deixa o like aí, porque eu vou trazer mais pra vocês, tá bom, gente? Como vocês viram no último episódio, nós fizemos câmeras de segurança e hoje, como prometidos, nós vamos viajar e hoje eu estou diretamente do... Ih, o ralacocha não tá aqui, então eu tô diretamente do pasto, deixa eu pensar, diretamente de um cantinho do brinquedo que virou pessoa, Mumu, aê! Não me bate de mim não, ô, ô, Mumu, hoje eu tenho uma novidade pra você, você sabe que não vai viajar, né? Mas eu te contei como que a gente ia viajar, quer saber? Vai lá embaixo, vem, aê! Mentira, tadinha, eu não podia matar, é porque o Johnny não tá aqui, a gente tem que matar a Mumu, né, entendeu? Mas tá, ô, ô, Mumu, eu tenho que esperar a visita chegar primeiro, você tá aqui, ó, espera a visita chegar, porque aí eu posso, é, pode continuar nossos procedimentos, entendeu? Tô esperando a visita chegar, basta ela chegar, né, porque é bem atrasada, é uma pessoa bem sem noção... Cadê a vaca? Tindom, tindom! Não tem capa, eu não tenho capa em outro paraguai desse jeito aí não, tá? Tá, deixa eu ver lá, tá? Caraca, cadê esse cara que não vem? Oi, tô te vendo já, tá? Ué, quem que falou isso? Pode entrar. Eita, ô, 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 Mumu! Quem que falou isso? Nossa, quem mandou você fazer pra ele, hein? Fica noção, sabe aqui comigo. Ô, qual, eu esqueci o seu nome. É, é Clodo Osvaldo. Clodo Osvaldo, você parecia, você parece com a pessoa que eu... Chega na câmera aqui, por favor, eu tô aqui na câmera, vem cá, você chega um pouquinho pra cá. Eu te lembro, você no último episódio apareceu a pessoa que eu conheci, ó, no último episódio? Quem, eu? Mudou de voz? Por quê? Meu, não, não, longe de mim, meu queridão. Ô, Mumu, tenta assustar ele não, porque já sabe porque eu tô, tá? Estou sem noção. Essa coisa feia aqui, esse bicho feio aqui? Tu não fala isso da Mumu. Tá, isso é velho, ela é desaforada, eu não gosto de ninguém falar mal dela, não. Tá, ô, ô, vocês dois, para de brigar aí, sobe aqui. Onde você arruma, vocês acompanham, tá? Sobe aqui em cima que eu preciso da ajuda de vocês dois hoje, tá? Vamos logo. Sobe aqui. Você manda eu aqui pra, pra essa árvore, essa casa aqui, não sei o que é, que parece que é um labirinto estranho aqui. Só sei dar TP, tá? Bem simples. TP, então. Tá, ó, você quer saber o que nós vamos fazer hoje? Não. Então tá. Tô brincando. O que é que a gente vai fazer hoje, amigo? Não vou contar porque eu tenho que colocar o cachorro aqui. Ai, ferrou, o Johnny tá aqui. Como é que a vaca vai falar o nome pra mim? Ah, ela escreveu no papel. Inteligente. Nossa, essa vaca é muito inteligente, gente. Por isso que eu tô aí. Tá vendo? Tem a pessoa, a melhor pessoa. É, não precisa de Johnny, não precisa de Johnny aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí. O que? A vaca não fala? Você já viu uma vaca falar? Ah, eu sei que ela faz muito, entendeu? Agora ela que não fala nada? Então vai lá pra vaca. É, assim, essa vaca, ela é o seguinte. Você já viu uma vaca andar de duas patas? Então não discuta, não discuta, não discuta, entendeu? Porque isso aí é impossível. Não entendo. Oh, calma, você é mais legal que outras vacas. As outras vacas, ela come capim. Você toma suco de, sei lá, ura gutango. Toma. Dá o papel, Jamanta. Por que não? Mumu? Vai ficar sem ração. Calma aí, então. Calma aí. Aí, pronto, peguei. Deixa eu ver aqui, ó. Me dá todos, canhão, porque... Daí é outro. Ih, falta mais um. Pô, é engraçado que eu nunca vi vaca usar óculos, sabe? João Coelho. Eu tô falando que você nunca viu uma vaca aqui. Que coisa. Gente, o primeiro é o João... Peraí, se o João com coisa não dá. Isso, João... Ah, faz isso mesmo. Coelho. Coelho. Pronto. Aí, foi o primeiro a comentar. O segundo agora é o Alan Gabriel. Butobol. Aí, aqui, ó. Alan... Gabriel. Muito bom. E o terceiro e último, eu não sei. Peraí. A Angela Cristina. Muito bom. Muito bom. Deixa eu colocar aqui a plaquinha. Vamos ver aqui. Angela... Cristina. Quem tá... Peraí, vai que eu tô roncando. Oi, competente! Ai, ai, ai. Para de gritar, menino. Tu tá surdo? Você sabe muito bem. Ô, Mumô. Você que não conhece isso aqui. Esse aqui é meu amigo. Ele é maquinista. Entendeu? Como a gente não sabe a verdade de avião, a gente vai viajar de trem. Você trouxe aquele vagão de vaca lá que eu te falei? Não pode entrar, tipo, coisa feia, principalmente bicho. Mas eu pedi pra você trazer aquele vagão que leva pasto. Peraí, não leva pasto. Ah, sim, sim, sim. Então, meu trabalhador, né? Meu aprendiz deve ter colocado, assim, uma cabine pra animais feios. Não, 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 não. Ela tá com a espada na mão e ela não tem medo de usar, tá? Ai, que foi. Ai, não vai abrir a cara senão. Ela vai ir com a gente. Ela tá muito desaforada. Feche uma roupa. Fica aqui na gente. Feche uma roupa. Vai. Não tá falando aí. Nada não. Então, vamos embora? Podemos ir embora? Vamos pegar o trem e ir embora? Podemos. Vamos lá. Cadê o trem? Não. Então, pra gente poder ir pro trem, amigo, vai precisar de dois itens que meio que acabou, sabe? Ah, é. Eu te chamei pra você me levar. Eu vou ter que pagar a passagem. Tu ainda quer que eu te ajude a ligar o trem? Graças. Ô, bonitinho. Não, eu só preciso de dois itens. Tipo, carvão e água. Só isso. Porque no contrato eu não tava dizendo que eu teria que abastecer, entendeu? Por isso que eu pedi pra vocês me darem um dinheiro pra eu poder vir pra cá. Não ia conseguir, não. É muito sem noção, né? Ô, Vaca, o que você quer fazer? O que você acha de a gente pegar, matar ele e pegar o trem e ir embora? Cadê a Vaca? Tem seguro. Tem seguro de ir ao carro, ao trem. Ela gostou. O que você acha? Muito bom? Aí, então. Ela tá voltando. Então, é o seguinte. Ou você arruma o carvão sozinho ou a gente te mata e pega o trem pra nós. O que você quer? É... Então... Cadê a saída, por favor? Eu quero a saída só pra eu poder ir embora, sabe? Eu preciso da saída só. Mentira, tô brincando. Relaxa que isso é errado fazer. A gente não pode fazer isso, não, tá? O... Mamu. Ele apresenta picareta, pega carvão. E... Por que não? Vaca minera também? Essa aqui é das boas. Deixa eu ir junto. Vambora. Ô, dois idiota. Ué. Aqui, ó. Abra o baú. Abra o baú. Ih, só isso. Ah! Aqui não dá nem pro cheiro. Não dá nem pro... Ah! Fecha a cara. Você tá carregando, você tá fazendo o trem ou você tá indo viajar de avião? Amigo, se você for viajar de avião, ia ser mais caro. Ah, aqui vai ser mais caro, né? Porque eu tenho um avião. Pode combustível, tem combustível. Serve combustível? Ah, o que essa vaca tá me atropelando aqui? Tá. Serve combustível? Eu tenho gasolina. Serve? Não, eu preciso de mais carvão e água, amigo. Ah, gente. Eu tô vendo que esse trem dele, sabe o que que é? Aqueles trem lá dos anos 80. Dos anos 80 não, dos anos 10, né? Porque eu tenho que tá feio. A água já resolvi pra você. Vem cá. Você não pode falar do meu trem, não. Que é ele que vai te levar. Vem cá. A água já resolvi pra você. Vem cá. Anta. Tô aqui embaixo. Vem se ele é embaixo. Vem cá. Toma aqui. Ah. Tantã. 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 Ê... Então. Pronto. Resolvi. Bora? Faltou, Mico. Faltou na... Ah, não voltou nada. Vamos ir mesmo. Anda logo. Quero saber. Será que tá faltando? Tá. Onde tá o seu trem? Ó, se a gente parar no meio do caminho, a culpa não vai ser minha. Vai parar no meio do caminho, nada não. Ah, dá logo. Isso aí dá. Pra onde nós vai? Ó, pra onde que nós vai? Que eu não sei. Então, é pra... É pra cá, ó. Uhum. Tem certeza que você sabe pra onde você tá indo? Sei, sei, sei. Eu tenho um GPS aqui. Ah, imagino. GPS que ele tá carregando o balde na mão. Tem um GPS na mão. Ai, tem mesmo ali. Bubu! Só... Não xinga ele que ele vai, que ele não gosta não, tá? Você pegou essa mala? Tem um sentimento de trem. Será que você... Ó, de barco. Ó, uma... Ó, só mais uma... Gente, se a faca der trabalho, nós joga ela lá de dentro, tá? Joga ela lá de dentro. Vai na frente. Vai lá esperando lá pra gente pegar o bilhete. Vai lá, entra lá. O diário tá indo. Coloca a roupa. Coloca a roupa. Isso não é uma roupa de gente, né? Você fica pior. Aí sim que você não entra num trem, né? Você tá com bigode. Você não parece uma pessoa ainda. Uma blusa. Uma calça. Não tem? Então coloca. Aí. Boa, boa, boa. Essa aí é boa. Boa, boa. Gostei. Essa aí é bem bonita. Isso. Agora você está aparecendo. Vamos fazer o seguinte. Você é meu primo distante, entendeu? E você é... É mudo. Tá? Ué, não. O que você já não fala? Como é? Ah, bom mesmo. Tá. Então, já arrumou essa mala? Pega aqui o capim aqui. Pode levar. Pronto. O quê? Não, mentira. Tô brincando. Vambora. Vem, vem. Brincadeira, brincadeira. Isso é muito legal, velho. Vamos lá pegar o bilhete com esse sem noção. Cadê? Vamos entrar aqui, ó. Sai, sai. Entra nasceu sem educação. Cadê ele? Cadê ele? Vou roubar o bilhete. Tem bilhete aqui? Ô, bubô. Você me perdeu aqui, só sem noção. Fecha aqui. Vambora. Ó, toma aqui. Esse aqui é o seu bilhete, tá? Não deixe ele livre. Dá um migué e já entra no trem, tá? Tá dizendo? Vamos ver. Ô, qual que é o nome dele? É, você não fala, né? Então, mentira. O que eu te perguntei? Ô, sem noção? Opa! E aí? Ligou o trem? Tudo certo aqui, ó. Só vocês entrarem aqui, ó. Só não repara na bagunça, que ele é meio antigo, entendeu? O trem tá desligado. Mas... Quem que é o piloto aqui? Me dá o carvão aí, porque você não tá pressionando nem pra isso. Dá aí. Dá o carvão em água, vem. Calma. Calma, calma. Ó, toma aqui o carval. É muito cedo. É que eu sou muito... Eu sou meio achatado, sabe? Eu não consigo passar lá dentro. Então, eu preciso de meio que uma ajudinha pra colocar. Hum, imagino. Pronto. E como é que você... Eu só queria saber como é que você veio andando com esse trem, mas tudo bem. É, então eu tenho um aprendizinho aqui que não veio hoje. Ah, entendi. Vamos, vamos, entra aí, entra aí, vem. Onde você quer sentar? Quer dizer... Ah, é, Mumu... Tem que ter o bilhete. Toma aqui, ó. Moço, toma aqui o bilhete. É... Peraí, peraí, peraí. Lembra da vaca? Uhum. Ah, Mumu, entendeu? Ela vai ficar, ela não vai poder ir não, entendeu? Eu vi que você não tem vagão de animal. Eu trouxe meu primo, o Jardis. Nossa, o bilhete está tomando. Calma, um minutinho, um minutinho. O que foi? Não fica olhando muito pra ele não. Vai lá pro seu trem, vai aí. Isso, pronto, o bilhete. Entra, entra. Vai entrando. Muita estranha esse cara aí. Vai entrando na frente. Já vai entrando no trem, vai, 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 vai. Entra. Tá muito estranha esse aí, hein? Entra logo! Olha aí. Isso. Isso, amigo aí. É boa viagem, né? Que você deseja? Vamos? Boa viagem? Cadê? É... Calma aí. Tá bom. Vai, vambora. Tá, vambora. Vem ver. Vamos onde você quer sentar. Tá, senta aí. Vai, senta aí do outro lado. Vai. Bora.